Sugere que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficência adquirida muito mais rápido que o previsto. O mesmo presidente da república que hoje deu gargalhada, foi o mesmo presidente da república que falou e daí sobre os mortos. Foi o mesmo presidente da república que falou que era uma gripezinha, nada mais que isso. Foi o mesmo presidente da república que de forma triste e macabra, imitou, fez imitação de pessoas com falta de ar. Eu não tenho o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto o que o senador Renan Calibres faz. Por isso que eu falo que é um relatório de cara, de pronto, inconstitucional. Não tem nada que se aproveite. Ele prestou um grande desserviço à população. Não tem nada que se aproveite.